Quem planta, colhe. Olha, gente, vou pegar meu primeiro caju antes das abelhas, porque as abelhas já começaram aqui a bicar ele, ó. Aí, ó. Essa abelha aí é um besourinho, ó aí, gente, um besourinho, ó. Gente, muito lindo. Tá carregadinho, né? Mas vou tirar aqui meu primeiro caju. Só é tirar essa partezinha, não é, que o besourinho furou. Ah, deixa os bichinhos, né? As goiabas também, eles estão fazendo assim. Deus seja louvado.